Despolarização, repolarização e hiperpolarização são as fases do potencial de ação. Mas você sabe o que significa cada um desses termos? Quando a membrana está em repouso elétrico, seu potencial tem valores negativos. E isso significa que dentro da célula há um excesso de cargas negativas e fora da célula há um excesso de cargas positivas. E podemos dizer que a membrana está polarizada, pois há um polo negativo do lado interno e um polo positivo do lado externo. Assim, quando o potencial de membrana fica mais positivo, a gente fala que houve uma despolarização, pois a membrana saiu do estado polarizado. Quando o potencial de membrana volta para o estado polarizado, isto é, quando o potencial de membrana volta para o potencial de repouso, a gente fala que houve uma repolarização. E quando o potencial de membrana fica mais negativo do que o potencial de repouso, a gente fala que houve uma hiperpolarização, pois a membrana ficou mais polarizada do que estava no estado de repouso.